Bom dia, eu particularmente como defensora do esporte, a Corrida do Mentiroso para mim é muito importante porque aqui a gente tem milhares de pessoas, temos pais de famílias, temos adolescentes e para mim a Corrida do Mentiroso, ela trouxe para a gente, além de uma cultura, uma nova cultura que a gente já está na terceira edição, ela trouxe também a questão de saúde, o esporte ele vem trazendo vida nova para as pessoas porque aqui a gente não tinha uma cultura, a gente não tinha um esporte e agora a gente tem, eu vejo aqui diariamente jovens, adultos, as pessoas se dedicando a essa cultura, a essa Corrida do Mentiroso que hoje para mim ela está trazendo uma nova visão para o sítio mamoeiro que antes ele não tinha tanto conhecimento e hoje as pessoas já tem um conhecimento maior com o sítio mamoeiro que hoje a gente tem o que? A gente tem, por exemplo, o meu amigo Luiz meu amigo Luiz ele tem problema de coluna, mas hoje o esporte ele está trazendo para ele uma saúde está trazendo saúde para ele, que a gente tem jovens, tem pessoas que poderiam estar caindo em uma depressão poderiam estar sentado ali em uma rede social com o celular e hoje não, eles vivem tipo de manhã a gente vê eles passam correndo, passam cerca de uma hora, a tardinha também então o esporte hoje, a Corrida do Mentiroso ela é muito importante para o nosso sítio mamoeiro É importante prefeitura, comércio, todo mundo dar apoio para que ela esteja cada ano melhor Sim, sim, porque com o apoio da prefeitura, dos comércios, dos patrocinadores a cada ano ela está, como é que eu digo, ela está maior, está se expandindo mais e trazendo pessoas de outros lugares que não conheciam aqui o sítio mamoeiro e também a gente precisa do apoio da comunidade, porque se a nossa comunidade ela está aqui, ela está apoiando, mesmo que não seja correndo a gente consegue expandir ainda mais cada ano Felicidade a nossa reportagem ter visto a participação de mulheres, muitas inscrições É mais uma conquista para a mulher? Sim, 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 com certeza Até porque, como a gente costuma dizer, o lugar de mulher é onde ela quiser E eu vejo que hoje, aqui no sítio mamoeiro, as mulheres estão se dedicando muito mais à Corrida do Mentiroso e a várias outras culturas, né? Agora, esse negócio da Corrida do Mentiroso, não ficou mais esquisito não? Por que mentiroso? O povo aqui gosta de mentir? Rapaz, eu não sei não, viu? Mas, é, às vezes tem umas mentirinhas, né? Mas aqui, a Corrida do Mentiroso, ela, ela, é, o nome se deu após meu compadre Fábio, né? Que é o organizador dessa corrida Eu costumo dizer que é o dono, né? Que ele fez no dia 1º de abril, né? Que foi a nossa primeira edição, não é mesmo, compadre? E hoje, a gente vai, é, agora a gente vai fazer dia 7 de abril Porque é um domingo, mas, é, que a Corrida do Mentiroso Eu até queria que, ah, eu até queria que tivesse um campeonato da mentira, né? Porque eu acho que até o dono ia ganhar Ia ganhar Ia ganhar No momento descontraído de ir com o padre, de ir com o madre Faz aquele convite pra família A família de Verdejante, a família Salguerense A família das cidades aqui vizinhas Pra que possam vir, tanto participar da reinauguração do Recanto Quanto também participar e prestigiar o evento Então, em nome do meu compadre Fábio Do meu tio Pedro, né? Que é o dono do Recanto Vital Eu aqui convido todos Todos, pessoal de Verdejante, Salgueiro e região Pra prestigiar esse momento Porque é um momento muito bonito É um momento muito bonito De descontração De atletismo, né? De esporte E é um momento familiar Porque aqui, ó Vocês estão vendo aqui, tem uma piscininha, né? Dá pra tomar um banhozinho Tem um lanchinho Tem... vai ter comida, né? Que é muito bom E aqui é um lugar bem familiar E muito bacana E o momento é histórico Venham assistir Porque quando for o próximo ano Vocês vão querer vir novamente Podemos contar com o teu apoio Sim, sim, com certeza Todo apoio E aí